O Arco da Senan e o Ney de Santa Bastião, o Ney de Santa Bastião, o Ney de Santa Bastião. Clóvis e Corrinha, essa onda, aquela pouquinho, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, só mais um pouquinho. O Arco está jogando. Esse realizador é o Ney de Santa Bastião, ele fez o torneio também, o próprio torneio dele, eu estava gravando, mas não, o Ney de Santa Bastião. Eu estou defendendo. O torneio está em mim, aqui no capítulo. Mesa 1, troca em cinco cobrinhas. 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 Alves e Cabrinha